Está começando agora o programa Encontro com Cristo, que é mantido por todos aqueles que são agradecidos pela sua mensagem. E você pode também nos ajudar. Use o QR Code que está aparecendo ou a chave Pix. Com a sua colaboração com o quanto você pode, você está dizendo obrigado ao programa Encontro com Cristo. Você é da família Encontro com Cristo? Por isso, é o convidado especial do nosso grande louvor Encontro com Cristo. Um dia de louvor, adoração e cura. Dia 15 de setembro, ginásio municipal de Itapecerica da Serra, Avenida Dona Anila, Rua da Delegacia, com o tema Revestivos da Armadura de Deus. Tenha viver um dia de milagres na presença de Jesus. Comigo, Ironias Poldaro, Fraternidade São João Paulo II, Padre Ailton Fernandes e Padre Rodolfo Camarota. Não perca, traga sua família e amigos, forme uma caravana e inscreva no nosso site encontrocomcristo.com.br. Um dia especial que você não pode perder. Eu tenho a certeza que você está se emocionando com esta série que nós estamos fazendo sobre resiliência, resistir diante dos problemas. Hoje, você vai aprender a vencer com José do Egito. Santa Catarina de Sena diz, é obrigação de todos edificar os demais com uma vida boa, santa e honesta. Peçamos o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A história de José do Egito é uma poderosa história de resiliência. Isto é, alguém que apesar das adversidades, deu a volta por cima. Vendido como escravo pelos seus próprios irmãos e injustamente encarcerado no Egito. José enfrentou inúmeras adversidades ao longo de sua vida. No entanto, em meio às provações, ele manteve a sua fé em Deus e permaneceu firme em seu propósito. Apesar das injustiças que enfrentou, José do Egito não permitiu que o amargor ou o ressentimento tomassem conta do seu coração. Em vez disso, ele escolheu perdoar aqueles que o haviam ferido e confiar no plano soberano de Deus para a sua vida. O ponto mais forte desta jornada de resiliência e perdão ocorreu quando José do Egito rebelou a sua verdadeira identidade aos seus irmãos que temiam represálias por tê-lo vendido como escravo. Em vez de buscar vingança, José declarou em Gênesis 50, 20 Vossa intenção era de fazer-me o mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontece hoje, com que se conserve a vida de um grande povo. Estas palavras de José revelam sua profunda compreensão da sabedoria de Deus sobre todas as coisas. Ele reconheceu que apesar das intenções malévolas dos seus irmãos, Deus estava trabalhando nos bastidores para cumprir seus propósitos de bênção. A resiliência de José do Egito estava ancorada em sua fé inabalável de Deus e na sua capacidade de transformar até mesmo as situações mais sombrias em algo bom. Assim como José, também enfrentamos dificuldades e injustiças em nossa vida. No entanto, podemos encontrar esperança na história de José. Lembrando de que Deus é capaz de usar até mesmo os momentos mais difíceis para realizar seus planos soberanos. Deus, se você estiver atravessando um momento forte de dor, como José, escolha confiar, escolha perdoar, escolha não se entregar com a certeza. Você pode se levantar, você pode olhar para a situação difícil, seja lá qual for, porque o Deus Todo-Poderoso está com você. E eu te abençoo como Deus abençoou José. Te abençoo para que tudo aquilo que você fizer possa te dar a vitória, possa te dar a certeza do amor de Deus. Amém. No mundo, o amor é assim. O amor de Jesus por você é assim. E um dos sinais deste amor estupendo é o programa Encontro com Cristo, que tem alcançado bênçãos para a sua vida. Não é verdade? Por isso, nesta última semana, eu não me envergonho de estender a minha mão e pedir. Ajude-me a manter no ar o programa Encontro com Cristo. Última semana, a sua doação com o quanto você puder é necessária, é importante. E é muito simples e muito fácil. Você pode usar o QR Code ou a chave Pix. E fazendo isso, você estará se unindo de um modo muito forte ao amor de Jesus para levar bênçãos para todos. Lembre-se, use o QR Code ou a chave Pix e você estará com o programa Encontro com Cristo abençoando. A bênção da água, com o padre Alberto Gambarini. Quantas pessoas me telefonam, escrevem, falando que estão em depressão ou têm algum parente e amigo nesta situação? O Salmo 22, versículo 4, diz Mesmo que eu atravesse o vale escuro, eu nada temerei, porque estás comigo. É com esta palavra que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres rezando as três Avemarias e pedindo a intercessão para a cura da depressão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora eu vou estender as minhas mãos sobre esta água para que ela se transforme em um medicamento espiritual para dar a você o remédio de Deus para a depressão. Deus maravilhoso e Deus bendito, que todos aqueles que beberem desta água possam experimentar a certeza do seu amor e sair do vale escuro da depressão. Amém. Beba um pouco desta água. Receba a bênção para a depressão. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, abençoe a todos aqueles que estão na depressão, trazendo uma nova confiança e alegria. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e... Salve Maria! Você tem se sentido vazio, desanimado, sem coragem e não tem encontrado resposta? Quer ajuda para superar os desafios de sua vida? A cura começa quando entregamos as nossas dores a Deus. Com o meu livro, com a ajuda de Deus, mais do que vencedor, sua vida vai mudar. Adquira já o seu exemplar e transforme a sua vida. Lembre-se, com a ajuda de Deus, mais do que vencedor, sua vida vai mudar. Obrigado a você, que hoje fez a sua doação com o quanto você pode, para que o programa Encontro com Cristo continue no ar. Lembre-se, é muito simples, use o QR Code ou a chave Pix, e você estará realmente sendo amigo do Evangelho. Deus abençoe. Aqui é seu lugar, encontro com Cristo.